Fala, empreendedor! Está pensando em mudar de MEI para ME e não sabe quanto que você vai pagar de imposto se você migrar de MEI para uma microempresa? Hoje eu vou te explicar tudo isso. Eu sou o Eduardo, sou contador. Nós vamos compartilhar esse conteúdo, essa informação que é muito relevante na cabeça de todo MEI. É uma dúvida muito constante. Então, vamos lá! Quanto que vou pagar de imposto mudando de MEI para ME? Importante, primeiro, a gente destacar quanto que hoje você paga de imposto na condição de MEI. Hoje o MEI contribui com aproximadamente um valor fixo de aproximadamente R$70,00 por mês. Dentro dessa contribuição já está ali todos os impostos, contribuição à Previdência Social e ao INSS. Então, esse valor já está garantido dentro dessa contribuição fixa. Na média, R$70,00, independente do ramo de atividade que o MEI executa hoje. Legal? Então, essa é a realidade atual. E se você migrar de MEI para MEI? Migrar por quê? Porque estourou o faturamento, porque precisa contratar mais funcionários, porque vai mudar o ramo de atividade. Enfim, existem N motivos que podem te levar a mudar de MEI para MEI. Mas quando você mudar de MEI para MEI, como que fica a questão dos impostos? Pessoal, dentro de cada ramo de atuação, dentro de cada segmento, existe uma alíquota de impostos ali, quando você muda de MEI para MEI. Por exemplo, se você vai migrar, você é uma empresa de comércio, e você migrou de MEI para MEI, você vai começar pagando a partir de 4% no síndrome nacional. Essa é a alíquota inicial que você vai começar pagando com uma atividade de comércio dentro do síndrome nacional, migrando de MEI para MEI. Legal? E esse valor pode aumentar de acordo com o faturamento. Por exemplo, esses 4%, ele é referente a uma alíquota de um faturamento médio mensal de até 15 mil por mês. Então, se você fatura até 15 mil por mês, você fica dentro dessa alíquota como comerciante, pagando apenas 4%. Se você é do segmento de fabricação, uma pequena indústria, uma pequena fábrica, você vai pagar a partir de 4,5% dentro do síndrome nacional, seguindo as mesmas regras de faturamento de até 15 mil por mês. Se você é um emprestador de serviço diverso, você vai começar pagando a partir de 6%. Então, dentro dessa mesma linha de faturamento, até 15 mil por mês, você vai pagar a partir de 6%. E dentro de qualquer ramo de atividade desse, conforme o faturamento aumenta, essa alíquota também tende a aumentar. Legal? Agora, um adendo para os profissionais de classe, médicos, engenheiros, dentistas, qualquer profissional que tenha um CNPJ, que na condição de MEI não poderia exercer essa função, mas está fazendo uma alteração contratual, colocando alguma dessas atividades de classe. Para poder virar uma ME, uma microempresa, você tem que tomar alguns cuidados. Porque no teu ramo de negócio, como profissional de classe, você tem que começar pagando 15,5%, dentro do síndrome nacional. Aí onde entra o pulo do gato. Você precisa de um planejamento tributário de um contador especializado, onde esse contador especializado vai te ajudar a sair dos 15,5% para pagar apenas 6% como um prestador de serviço dentro do síndrome nacional. Então, existe uma série de detalhes que são importantes você entender nessa migração de MEI para MEI. Mas o principal fato é que você precisa ter orientação profissional para que você não cometa nenhum erro e você acabe pagando muito imposto. Porque ninguém quer pagar muito imposto, não é verdade? Então, esses são alguns cuidados na migração. São esses os valores que você vai pagar. E você saindo do MEI, você precisa ter um controle administrativo, um controle contábil muito mais organizado em teu negócio para que você não seja penalizado com pagamento excessivo de impostos. Legal? Meus amigos, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Será um prazer responder. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau.